Bom dia, amada igreja, a paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus, até que nos ajudou o Senhor. Eu tenho uma parte, uma palavra da parte de Deus, para o meu e para o teu coração. A palavra do Senhor nos diz lá em Hebreus, Hebreus 12. Perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado. Que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nós está proposta. Amém? Então, eu convido você a perseverar, no meio das provas, no meio das tribulações, independente daquilo que você está passando. Você precisa seguir os exemplos de Cristo. Então, Cristo vem em nosso socorro quando nós clamamos, quando nós pedimos, quando nós estamos desanimados, porque a palavra diz que Ele é o nosso socorro bem presente no momento da angústia. E muitas vezes nós encontramos nos angustiados, aflitos e parece que nada está dando certo e nós queremos desistir. Mas a palavra para você hoje é persevere. Para mim também é perseverar naquilo que o Senhor falou, nas promessas do Senhor. Porque Deus prometeu, aquilo que determinou vai se cumprir. Mas eu preciso perseverar. Em meio às provas, em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio à enfermidade, em meio ao desemprego. Se eu estou no vale, nosso Deus é um Deus dos vales, é um Deus dos montes e Ele sempre vem em nosso socorro. Então, a palavra para você hoje é persevere. Essa prova vai passar, essa enfermidade vai passar, o desemprego vai passar, a dor, a angústia da tua alma vai passar. Quantas vezes nós estamos angustiados, a nossa alma, o coração apertado, mas quando nós clamamos, Senhor, socorre-me, porque a palavra do Senhor diz que Ele é o nosso socorro bem presente no momento da angústia. Então, fica para você essa palavra hoje. Persevere e clame por Ele no momento da angústia Ele está contigo. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana. No nome de Jesus, eu profetizo uma semana de vitória para você. Amém?